Música Os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram proposta que altera o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina com o objetivo de trazer isonomia entre as carreiras de oficiais e praças contemplando com benefícios também os terceiros sargentos do quadro especial. Uma emenda foi apresentada na Comissão de Segurança Pública e acatada na CCJ. Outra proposta aprovada institui o Estatuto Estadual da Microempresa de Pequeno Porte, do Microempreendedor Individual e da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O projeto foi aprovado com a emenda relatada pelo deputado Moacir Sopelsa. Surge por solicitação das microempresas e empresas de pequeno porte para trazer benefício às empresas catarinenses e manter a harmonia com a legislação federal. A emenda é do deputado Gere, que em vez de 25%, 20%. Eu voto pela admissibilidade. Proposta que pretende dar mais transparência sobre a origem dos postes que são utilizados para a ligação de energia elétrica no Estado também foi aprovada. Assim, as empresas concessionárias precisam publicar em seus sites ou aplicativos documentos fiscais destes materiais.